Sem um dente É, cabeleireiro com cabelo feio, maltratado Que pô, é verdade, cara Não dá Não, mas olha só Mas o ginecologista precisa ter vagina pra ser bom? Não, não, tô dizendo Mas tem que entender, né? Mas ele pelo menos deve saber tratar uma, né? Tem que entender O nutricionista, a gente subentende que o cara tem que ter uma nutrição boa, né? É, é o que eu penso O cara não pode ser um baleia igual eu, porra Eu sou nutricionista De que, caralho? De bacon? Porra Nutricionista de merda, né? Mas, Cíntia, eu queria falar um pouco sobre a alfabetização Porque, pelo que eu aprendi Não sei se eu estou correto e queria ouvir isso de você Pra ter realmente a certeza Dizem que se a pessoa for mal alfabetizada Ela será péssima a vida inteira Como procede essa informação É o que a gente estava falando Não começa desde moleque Não, a alfabetização, a parte ali Aquele ano, aquele cinco, seis Os primórdios da língua Dizem que é fundo Dizem que é o ctocon крас sollte que estão com beforehand E aí Dizem que é das principais